Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos durante este segundo trimestre estudando nas revistas da CPAD com o tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo Nós temos como comentarista da CPAD, Pastor Douglas Batista, que é líder da Assembleia de Deus em Brasília, Distrito Federal Hoje estaremos estudando a lição de número 13, que tem como título, Ética Cristã e Redes Sociais Então nós vamos ver hoje o uso das redes sociais, mas dentro da ética cristã Não, segundo o curso do mundo, segundo o que está sendo aí feito por todos, na grande maioria que usa as redes sociais E essas redes sociais são ligações entre pessoas Então são pessoas interligadas, conectadas, pessoas ligadas por conexões Principalmente via internet, embora existam outras Mas o meio mais usado é a internet Os meios antigos de interligar as pessoas, conectar as pessoas Eram, por exemplo, telégrafo, correio, telefone, tradicional Então isso interligava as pessoas Hoje, o que interliga as pessoas, o que conecta as pessoas rapidíssimamente Hoje então é a internet Então quem diria que 20 anos atrás Não se tinha nem noção do que iria acontecer com a humanidade A mudança foi radical Então nós temos hoje uma facilidade tremenda de comunicação com o mundo inteiro E instantaneamente Então a notícia que sai no Japão, na mesma hora está aqui Então é o mundo inteiro interligado Mas existe aí uma coisa boa para isso tudo E nós vamos falar dessa vantagem Mas também existe coisa má, coisa ruim A respeito disso Nós também vamos falar alguma coisa dentro disso Então a tecnologia Usada adequadamente Com fins cristãos Seguindo a ética cristã Traz sempre benefícios Mas a tecnologia também pode ser usada para o mal Pode ser usada de maneira contrária ao cristianismo E vai trazer sérios prejuízos Vamos então a nossa lição Estaremos então estudando hoje A última lição No segundo trimestre de 2018 Vamos passar rapidamente aí Por todas as lições que nós vimos Para nós recordarmos Olha aí Então nós vimos aí na lição número 1 O que é ética cristã? Na parte 1 O conceito de ética cristã Nós vimos a definição geral Ética e moral Ética cristã Princípios da ética cristã Na parte número 2 Nós vimos aí Fundamentos da ética cristã O decálogo Os profetas Os evangelhos O sermão do monte As epístolas paulinas e gerais Na parte 3 Nós vimos chamados a viver Eticamente Vimos aí Não cobisseis as coisas más Não nos torneis idólatras Não nos prostituamos Na lição número 2 Nós vimos aí Ética cristã E ideologia de gênero Então nós vimos aí Na parte número 1 A ideologia de gênero E vimos definição de ideologia Vimos ideologia de gênero E vimos marxismo e feminismo Como fonte dessa ideologia Na parte número 2 Nós vimos aí Consequências da ideologia de gênero Número 1 Nós vimos troca de papéis Entre homens e mulheres Tópico 2 Nós vimos confusão de identidade Para o ser humano Tópico 3 Nós vimos desalorização Do casamento e da família Na parte número 3 Nós vimos o ideal divino Quanto aos sexos Tópico 1 Nós vimos criação de dois sexos Tópico 2 Nós vimos casamento monogâmico E heterossexual E no tópico número 3 Educação dos filhos Com distinção dos sexos Na lição número 3 Nós vimos ética cristã E direitos humanos Na parte 1 Nós vimos a origem Dos direitos humanos Aí vimos definição de direito Declaração dos direitos Do homem e do cidadão Vimos declaração universal Dos direitos humanos Vimos aí direitos humanos No Brasil E na parte número 2 Nós vimos a bíblia E os direitos humanos Tópico 1 Nós vimos direitos humanos No Pentateuco Número 2 Direitos humanos Dos evangelhos E depois direitos humanos Em Paulo Na parte número 3 Nós vimos a igreja E os direitos humanos Tópico 1 A igreja E o trabalho escravo Tópico 2 A igreja E os prisioneiros Tópico 3 A igreja E o problema social Depois nós vimos Na lição número 4 Ética cristã E aborto Então nós vimos aí Na parte 1 Aborto Conceito geral e bíblico Vimos conceito geral e aborto Vimos o aborto No contexto legal Vimos conceito bíblico De aborto Vimos o aborto Na história da igreja Na parte número 2 Nós vimos aí O embrião e o feto São um ser humano Vimos aí Quando começa a vida O que diz a bíblia Qual a posição da igreja Depois da parte 3 Nós vimos tipos de abortos E suas implicações éticas Vimos aí Aborto de anencefro Vimos aborto Em caso de estupro E vimos aborto Terapêutico Na lição número 5 Nós vimos aí Ética cristã Pena de morte E eutanásia Então nós vimos aí Na parte 1 A pena de morte Nas escrituras E vimos no Antigo Testamento E no Novo Testamento Vimos eutanásia Conceitos e implicações Vimos aí O conceito de eutanásia E vimos as implicações Da eutanásia Na parte 3 Nós vimos A vida humana Pertence a Deus Vimos aí Então a fonte originária Da vida E o caráter sagrado Da vida Depois nós estudamos Na lição 6 Ética cristã e suicídio Então nós vimos aí Na parte 1 O suicídio Nas escrituras E no mundo Então nós vimos No Antigo Testamento No Novo Testamento O suicídio no mundo Na parte 2 Nós vimos Os tipos de suicídio Então vimos Suicídio convencional Suicídio pessoal Suicídio sacrificial Na parte 3 Nós vimos O posicionamento cristão Para o suicídio Então nós vimos O posicionamento teológico E o posicionamento ético Depois nós vimos Na lição número 7 Ética cristã E doação de órgãos Na parte 1 Na parte 1 Doação de órgãos Conceito geral Então nós vimos Definição de transplante Vimos o conceito De doação na Bíblia Vimos a doação De si mesmo Pertencemos a Deus Na parte 2 Nós vimos Exemplos de doação Na Bíblia O exemplo dos gatas O desprendimento De Paulo E vimos também A doação suprema De Cristo Na parte número 3 Nós vimos Doar órgãos É um ato de amor Então nós vimos aí O princípio da empatia E da solidariedade E vimos o princípio Do verdadeiro amor Depois nós estudamos Na lição número 8 Ética cristã E sexualidade Então na parte 1 Nós vimos Sexualidade Conceitos E perspectivas bíblicas Vimos o conceito De sexo E sexualidade Vimos o sexo Foi criado por Deus Vimos a sexualidade E a criação divina Na parte 2 Nós vimos O propósito do sexo Segundo as escrituras Vimos então Multiplicação Da espécie humana Satisfação E prazer Conjugal E vimos o correto Uso do corpo Na parte número 3 Nós vimos o casamento Como um limite ético Para o sexo Tópico 1 Prevenção Contra a fornicação Tópico 2 O casamento E o leito Sem macroágua Depois vimos a missão Número 9 Que eu não concordei Estre cristã E planejamento Familiar Vimos aí na parte 1 Conceito geral De planejamento Familiar Vimos aí Controle de natalidade Planejamento Familiar Na parte número 2 Nós vimos o que as escrituras Dizem sobre o planejamento Familiar Vimos aí a família Apropriação da espécie Vimos o planejamento Familiar no antigo testamento Vimos o planejamento Familiar no novo testamento Que eu disse já que não existe Na parte número 3 Nós vimos a ética cristã E o limite de números De filhos Vimos aí a questão Do fator de multiplicação E vimos aí a questão Ética no planejamento Familiar Que também eu não concordo E creio que a Bíblia Não concorda Depois nós vimos aí Na lição número 10 Ética cristã E vida financeira Então nós vimos na parte 1 A dádiva da nova aliança Vida financeira equilibrada Depois o perigo do amor Do dinheiro Na parte número 2 Nós vimos meios honestos Para ganhar dinheiro Vimos trabalho e emprego Vimos escolarização E mobilidade social Na parte número 3 Nós vimos como administrar o dinheiro Então nós vimos fidelidade Na casa do Senhor Estabelecendo prioridades Evitando dívidas Depois nós vimos aí Na lição número 11 Ética cristã Vícios e jogos Vimos aí na parte número 1 Vícios A degradação da vida humana O pecado do alcoolismo A escravidão das drogas Na parte número 2 Nós vimos jogos de azar Uma armadilha para a família Vimos aí Usando o ganho fácil Os males dos jogos na família As consequências para a saúde Na parte número 3 Nós vimos Vivamos uma vida sóbria Honesta E fiel a Deus Vimos aí A benção da sobriedade Vimos honestidade E fidelidade Na lição número 12 Nós vimos ética cristã E política Então nós vimos aí Parte número 1 Uma perspectiva bíblica Da política Então Deus governa Todos os aspectos Da vida humana Inclusive o político Vimos Deus levanta homens Que glorifiquem na política Vimos o estado e a política O estado e a bíblia Na parte número 2 Nós vimos a separação Do estado e da igreja Herança protestante Vimos a união Entre a igreja e o estado A separação entre a igreja e o estado Um modelo de estado laico brasileiro Na parte número 3 Nós vimos como o cristão Deve lidar com a política Vimos o perigo da politicagem Como delimitar a atuação da igreja E vimos ajustando o foco da igreja Eu disse que não concordo Com o cristão sendo político Muito menos um pastor Ou um obreiro Na lição número 13 Então de hoje Estaremos estudando A ética cristã E redes sociais Vamos ver Na parte número 1 Redes sociais O que é a rede social Tópico número 2 Uma oportunidade para o Evangelho Tópico número 3 O uso da rede social Na parte número 2 Nós vamos ver O perigo da relação descartável E as novas tecnologias No tópico 1 Nós vamos ver A distorção da felicidade Tópico 2 O isolamento e a solidão Tópico 3 Relações sociais efêmeras Tópico 4 A falsa sensação de privacidade Na parte número 3 Nós vamos ver A rede social Serviço do Reino de Deus Vamos ver Tópico 1 O bom testemunho Nas redes sociais Tópico 2 O uso correto De evangelização digital Então vimos rapidamente As três lições Com seus títulos E subtítulos É evidente que o professor Pode fazer isso na sala Rapidamente Porque nós vamos ter que dar Um resumo geral do trimestre Rapidamente E falarmos ainda A lição número 13 Que é muita coisa para falar Mas também temos que ser rápidos Fazermos o resumo Se você for fazer A lição toda Detalhadamente Provavelmente Não vai dar tempo Que você Dá um resumo Pelo menos pequeno A respeito do trimestre Algumas igrejas Vão fazer um resumo Trazem alguém Que vai dar um resumo Geral do trimestre Mas Lembre-se De dar pelo menos Duas horas Para quem vai dar esse resumo Não é possível Que você pense Que 40 minutos Alguém Vai dar a condição Nesse alguém Dar um resumo Do trimestre inteiro Se Uma lição só A gente precisa De mais de uma hora Na verdade Para ministrar Uma lição só Imagine Um trimestre inteiro 13 lições Então Sempre lembre-se disso De dar um tempo maior Falar com o palestrante Agora eu vou lhe dar Duas horas E falar com o povo Que vai ser Uma escola Bicodomenical Especial Onde nós vamos estudar O que? Um resumo De um trimestre inteiro São 13 lições E Usarmos Vê se você consegue Sempre usar Um projetor Aí o pessoal fala Data show Então Coloque lá na tela As lições Do trimestre Faça uma coisa Bonita Bem feita Para que Aqueles que não estão Frequentando a escola Bicodomenical Passem a frequentar Então É uma oportunidade Sua de ter mais gente Na igreja Quando você chama alguém Para dar um resumo Do trimestre Então A igreja vai ter Mais gente E muita gente Vai decidir E não foi Durante o trimestre Então É uma maneira De estimular A pessoa Faça uma coisa Bem feita E já Faça um apelo As pessoas Para frequentarem A escola Bicodomenical Então